Oi pessoal, hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, hoje é dia de pamonhada. Tá aqui a minha mãe, a dona Esther, ela já tá preparando aqui o caldeirão pra colocar no fogão a lenha. Aqui nós já chegamos com o milho, nós vamos fazer pamonha de duas mãos de milho. Aqui tá meu tio, o Nica, dá um oi aí Nica. E aqui ó, a minha mãe já acendeu o fogão a lenha ali pra gente começar a pamonhada. Daqui a pouco vai juntar tudo aqui pra juntar, destacar esse milho. Aqui a minha tia já chegou também. Vamos embora fazer pamonha, gente. Ó, o Nica já tá cortando o milho. É, já tá cortando o milho. Vamos lá, porque a gente vai comer pamonha. Oi pessoal, hoje eu tô aqui na casa da minha mãe, nós vamos começar a fazer pamonha. O Nica já tá aqui ó, a minha tia tá ali descascando só o milho. O fogo aqui já tá aceso aqui pra gente cozinhar as pamonhas. A minha mãe já tá preparando aqui o caldeirão. Tá bom. E já tá aqui na rodinha ó, descascando o milho. Já tem bastante milho descascado. O Oripe já tá amassando o tempero aqui pra fazer o franguinho, né Oripe? Ah, isso aqui tem que sair na hora, né? É, gente, um franguinho com a pamonha não tem coisa melhor. Agora só estamos aqui ralando o milho, ó, nessa maquininha. Gente, aqui em Goiás a gente faz pamonha quase todo final de semana, mas a gente tá fazendo pamonha. A gente tá aqui ó, coando a massa do milho. Tem mais outra massa aqui. Enquanto isso, gente, o franguinho tá aqui ó. O franguinho tá aqui no couro pra gente comer com a pamonha. A gente coloca o óleo aqui na massa. É muito quente a despejar. E aqui já tá o queijinho cortado. Daqui a pouco nós vamos começar a fazer os copinhos das pamonhas. Nós estamos aqui, gente, ó, é fazendo os copinhos pra colocar, tá com a palha pra fazer a pamonha. Aí coloca o queijo, coloca a massa. Aí vem com outra palha por cima. E depois coloca a leguinha. Aí a gente já tá colocando aqui ó, nesse fogão a lenha. As pamonhas já estamos aqui cozinhando, ó. Nós estamos aqui tirando as pamonhas. Gente, olha aqui. A quantidade de pamonha. Que as pamonhas já ficaram prontas. Agora nós estamos aqui abrindo as pamonhas. Para saborear as pamonhas com franguinho. E aí a gente coloca a pamonha. E coloca assim, gente, ó. Coloca a pamonha. Olha a quantidade de pamonha que deu ainda. Então a gente vai fazer mais. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Todo mundo aqui comendo as pamonhas. Aqui a... Eu espero com vocês esse vídeo aqui com as pamonhas. Eu espero que vocês se inscrevam no canal. Dá um like aí. Tchau, pessoal. Até mais. Dá um tchauzinho aí, tia. Tchau.